Olá, boa terça-feira a todos. Hoje a gente aqui da Rádio Nacional, da TV Brasil e da Agência Brasil vai trazer para você todos os detalhes dos 300 dias de governo. O presidente Jair Bolsonaro participa no fim da tarde lá no Palácio do Planalto de uma cerimônia e deve fazer um balanço geral sobre esses dias. Antes disso, agora por volta de 11 da manhã, o presidente deve ir ao Congresso Nacional entregar ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, um pacote de medidas econômicas. Entre as medidas estão pacto federativo e controle de gastos. Hoje também aqui na EBC a gente vai falar sobre o rompimento da barragem de Brumadinho. É que a Agência Nacional de Mineração vai entregar o relatório técnico final sobre o rompimento dessa barragem que ocorreu em janeiro deste ano. E a gente está preparando também um material especial sobre os quatro anos do rompimento de outra barragem, a do fundão em Mariana. E aqui em Brasília a gente vai trazer para você uma experiência diferente que está permitindo com que alunos da rede pública se sintam no fundo do mar aqui em pleno centro-oeste. A ideia é trazer novas experiências para as aulas de ciências. Quais experiências são essas? Você vai saber ao longo da nossa programação. A gente tem a Rádio Nacional, a TV Brasil e a Agência Brasil. E claro, a sua companhia. Um bom dia a todos.